A aula é gravada, é bom vocês olharem, porque daí a gente agiliza melhor aqui a aula, tá? Mas de qualquer forma, aqui hoje a gente vai tocar assim. Feito? Vamos começar o alongamento com pernas. Em pé, todo mundo. Vamos começar o alongamento de pernas. Em pé, todo mundo. Afasta a perna e vai lá no pé. A Ju vai fazer com fone, Ju. Júlia Puertas. Vou tirar agora. Tá, ok. Bora lá, afasta a perna, sem flexionar a perna, vai lá no pé. Mão direita no pé direito, mão esquerda no pé esquerdo. Um, bora, dois, três, lá no pé, quatro, cinco, seis. O Heitor tá baixo, abaixa lá, Heitor. Aí, agora sim. Oito, nove, dez. Beleza, subiu. As duas mãos na direita. Tô vendo vocês bem hoje, hein? Hoje o sinal tá bom. As duas mãos na direita. Afasta a perna. As duas mãos na direita, sem flexionar a perna. Um, dois. Quem não consegue chegar no pé, chega o mais perto possível do pé. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Daí mesmo, já passa pra esquerda. Aí mesmo onde vocês estão, já passa pra esquerda. Um, dois, três, quatro. Ótimo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxou o pé lá atrás, puxou o pé lá atrás, lá atrás, perto do bumbum. Isso, um, bora, dois, três, quatro, cinco. Puxa a perna lá atrás, seis, sete, isso, oito, nove, dez. Boa. Troca a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Boa, tuona. Oito, nove, dez. O Arthur já começou a escrever no chat, Arthur. Poxa, cara, todas as aulas eu falo a mesma coisa. Tá ficando chato isso. Vamos colaborar, por favor. Você sabe que quando você escreve, aparece aqui pra mim também. Vamos dar um tempo aí, por favor. Agora puxa o pé lá na frente. Tudo bem, Arthur, tudo bem. Vamos lá, agora tenta te controlar e não escrever mais, tá, cara? Por favor. Puxa. Qualquer pé. Professora. Professor. Qualquer pé. Só um pouquinho, Arthur. Qualquer pé, Arthur, porque nós vamos trocar, né? Pode começar com qualquer um. Pode falar agora, Arthur. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Eu percebi que você... Eu percebi que você tá com um pouquinho de delay. Ah, tudo bem. Mas tá conseguindo acompanhar mesmo assim, Arthur? Mesmo com delay? Sim, sim, consigo. Beleza, então vamos lá. Tá dando delay. Delay na câmera. Tudo bem, bora lá. Estende o pé lá na frente. Estende o pé lá na frente. Estende o pé lá na frente. Calcanhar no chão. Ponta do pé pra cima. E puxa a ponta do pé. Lembram? Desse? Isso. Estende o pé. Calcanhar no chão. Ponta do pé pra cima. Puxa a ponta do pé. Um. Dois. Três. Quatro. Calcanhar no chão, Bernardo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Outra perna. Outra perna. Um. Dois. Três. Quatro. Boa, turma. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa. Abraço lá em cima agora. A perna tá bom. Abraço lá em cima. Palma da mão. Palma da mão lá pra cima. Entrelaça os dedos. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora, Bernardo. Isso. Sete. Oito. Nove. Dez. Lá na frente agora. Lá na frente agora. Um. Dois. Três. Ah, vocês já estão craques, hein? Lá na frente agora, Joaquim. Na frente agora, o braço. Na frente. Isso, garoto. Seis. Sete. Vamos, Bernardo. Oito. Nove. Dez. Beleza. Cruza o braço na frente do corpo e empurra com a outra mão lá no cotovelo. Isso. Um. Dois. Não, Caetano. Cruza o braço na frente do peito. Empurra com a mão. Isso. Boa. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca o braço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Olha, a irmã da Marina está fazendo bem certinho. Beleza. Vamos aquecer aí. Correndo no lugar. Quando eu contar um, toca a mão no chão. Correndo no lugar, bora. Vamos aquecer agora. Vamos aquecer agora. Vai conseguir fazer de microfone na orelha. Ô Arthur, quer tirar agora? Tá, beleza. Toca um lá no chão. As duas mãos. Dois. Correndo. Três. Correndo. Quatro. Cinco. Vamos no dez. Seis. Correndo. Toca as duas mãos no chão. Sete. E socorrendo no lugar. Oito. Mais dois. Nove. Dez. Descansar. Não preciso descansar. É, eu confesso que eu cansei um pouquinho. Viu, Arthur? A gente tem que cantar em todos. Eu cansei de barra. Você não cansou. A Marina cansou um pouquinho. O Heitor cansou demais. Eu cansei. Eu não cansei em nada. Tá? Tá tranquilo. O Bernardo, do lado, já tá tirando sua moletomia. É que tá parado, né? Vamos lá agora, então. Correndo no lugar, então. Correndo no lugar. Segundo exercício de aquecimento. Agora vai pular lá em cima. Flexiona um pouquinho a perna e pula o mais alto que conseguir. Um. Dois. Braço pra cima. Três. Quatro. Cinco. Corre com os braços normais ali. É, Dani. Dani que tá ali embaixo. Gabi. Corre com o braço normal e no pular tu levanta os braços. Isso, garota. Vai. Correndo. Normal. Quando pular, levanta o braço lá em cima. Nós paramos nos cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Boa, turma. Estão aquecidos? Sim. Total. Tá tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu não cansei nada. Eu não cansei nada. Não, mas é só pra aquecer, não é pra cansar. Aquecer o corpo é diferente de cansar o corpo. Tá, já volto. Agora nós estamos no momento de aquecimento. Marina, desliga teu microfone, por favor, meu anjo. Tá? Turma, toma uma aguinha. Toma uma água. Lembrando, não deixar a água próxima... Já deixa eu falar, Heitor. Não deixar a água próxima de nenhum aparelho. Ô, prof. Elétrico. Fala, Heitor. Eu tinha me esquecido de botar água. Aí eu tô na minha área de chinucas. Aí eu vou demorar um pouquinho, porque tem que ir lá pra cozinha. Ô, Heitor, ô, Heitor. E tu já tá com o papel e o lápis aí pra fazer a aula? Então, eu tô. Heitor. Tá, beleza. Então pega a água lá só, senão tu já aproveitava e buscava essas outras coisas. Tá, turma. Enquanto... Enquanto... Ei, deixa eu falar agora um pouquinho. Enquanto... Enquanto o Heitor vai pegando a água e os outros vão pegando o que precisa pra aula, vocês vão já preparando o trajeto que vocês vão fazer, tá? O que é preparar o trajeto? Abrir portas, se vão correr até a rua. Livrar de tapete no chão, alguma coisa que vocês possam cair. Tá? Isso que é o preparar o trajeto pra gente fazer a atividade que a gente fez semana passada, mas que a gente fez pouco por causa da explicação. Tá? Então vão preparando o trajeto aí. Vocês travaram pra mim, estão me ouvindo? Responde, responde pra mim... Responde pra mim, Pedro, se está me ouvindo. Sim. Pedro. Ok. Caio, está me ouvindo? Sim. Bernardo, está me ouvindo? Sim. Tá. Tá, turma? Então vão preparando aí lápis ou caneta, papel de rascunho. Tá? Preparem o trajeto que vocês vão correr. Se vocês estão no quarto e vão correr até a sala, abre a porta do quarto. Tá? Não deixem nada no trajeto de vocês. Quando vocês estão em aula com o professor Rodrigo lá na quadra, eu faço, eu faço esse cuidado de deixar o lugar seguro pra vocês brincarem, pra vocês fazerem atividades. Aí, na sala de vocês, vocês... Só um pouquinho, B. Vocês ou algum responsável que estiver com vocês, tem que fazer esse cuidado, tá? De deixar a área segura pra vocês fazerem a aula. Então, não vão correr por escada, lógico. Vocês não vão correr por lugares onde tem alguma quina de mesa ou quina de algum lugar que vocês possam bater. Beleza? Cadeiras, essas coisas. Vocês liberem o espaço. Vocês têm que fazer esse cuidado da segurança de vocês. Fala, Bernardo. Sabe, que tal a gente... Tipo, a palavra que a gente fez na aula passada, vamos usar ela pra usar cabeça e rabo. Não tem palavra específica. Que tal? Eu vou fazer um outro tema agora. Nós vamos fazer um outro tema. Nós vamos fazer um outro tema. Não vai ser animais agora. Pronto, eu não entendi o que a gente vai fazer. Ah, eu vou explicar agora, Marina. Só lembrando pra turma... Marina, a gente vai escolher uma palavra. Semana passada a gente fez animais, tá? A professora escolheu um tema. Semana passada foi animais. E aí, por exemplo, na palavra rato... Mas, professor, o que a gente ganhou na... Quem ganhou na semana passada? Não é de ganhar, Isabel. Você fez mais letras, mas você fez mais do que deveria fazer. Mais palavras. Porque você foi vezes que eu não tinha mandado ir, entendeu? Fala, Joaquim. Mas a gente vai mudar o tema hoje? Vamos mudar o tema hoje. Ah, tá. Tá? Ó, professora, eu não lembro qual é a brincadeira. O que você deve fazer na brincadeira? Cabeça e rabo. Vou explicar agora, tá? Vou explicar pra Marina, pra você que não lembra. E o Gabriel não estava semana passada. E mais os outros que não lembram também. Marina, Gabriel e Arthur. O animal aqui, o primeiro que eu escolhi foi rato. A cabeça da palavra rato é a primeira letra, a letra R. O rabo da palavra rato, eu vou tirar a última letra, que é a letra O, de rato. E vai ser, deixa eu ver se eu consigo na câmera. E o rabo da palavra vai ser a letra T. Tá? Com o rabo da palavra de cima, o rabo da palavra de cima tem que ser a cabeça da próxima palavra. Tá? Então, se a palavra era rato, eu tirei a letra O e o rabo do rato ficou a letra T, o próximo animal tem que começar com a letra T. É a cabeça da outra palavra. Aí eu posso botar Tatu. Tatu. Certo? O que eu faço? Tiro a letra U, que é a última. O rabo do Tatu vai ser a letra T de novo. Que vai ser a cabeça da próxima palavra. Eu posso botar Tartaruga. Beleza? Eu não entendi direito. Perguntas, Marina? Ô, professor, eu não consegui entender que eu tinha um chamado ali rapidinho. Eu também não consegui entender direito. Tá. Eu consegui entender. Eu entendi, obrigado. Boa, tchau. Tudo bem. Deixa eu falar com a Gabi agora, Gabriela. Você estava semana passada, Gabi? Tá, eu estava. Só que eu não consegui fazer a atividade porque eu estava na casa da minha avó. Tá. Mas você entendeu a gente brincando? É a mesma brincadeira? A gente só vai fazer mais porque teve pouco tempo semana passada. Você entendeu como é que era a brincadeira? Mais ou menos? Tá. Mas agora quando começar você vai ver, tá? Heitor, estava semana passada, né, Heitor? Deixa eu ver aqui. Você estava. Você está com alguma dúvida, Heitor? É a mesma brincadeira, cara? É que eu não entendi porque o meu pai tinha me chamado ali para falar onde estava o fone de ouvido. Tudo bem, mas a brincadeira é a mesma da semana passada. Opa, qual vai ser o tempo de hoje? Calma. Eu estou solucionando dúvidas ainda, Kai. Você entendeu semana passada, Heitor? Eu entendi. Tá, é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Pega uma palavra, tira a última letra, ela tem que ser a cabeça da outra. O rabo da palavra tem que ser a cabeça da outra. Quem mais? Gabriel, entendeu, Gabriel? Quando estava semana passada. Já deixa eu falar, Joaquim. Já estou vendo teu dedo aí. Gabriel? Eu entendi. Muito bom, cara. Muito bom. Tudo bem. Agora a gente começa já a primeira palavra e você vai entender, tá? Marina? Entendeu, Marina? Beleza. Joaquim pergunta. O tema será? Arthur, Arthur, agora vem o Joaquim. Eu não sei se a gente não vai direto dessa vez, tipo... Ai, você faz a primeira palavra e a gente vai, 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 vai. Aí quando você falar para parar, a gente para. Só um pouquinho, Isabel. Eu vou te responder porque você falou hoje, mas eu vou ver o Joaquim falar, tá? Isabel, é que tem, semana passada, tem alguns trajetos que são menores que os outros. Então, vai ter gente que vai fazer mais palavras do que os outros e não é justo, né? A gente tem que esperar todos porque a gente está num momento diferente das aulas de educação física. Ela não é igual. Não são todos que têm a mesma oportunidade, os mesmos locais. Mas é tudo diferente, cada casa é uma casa, tá? Aí vocês só vão correr quando eu der o sinal. Joaquim, faça a pergunta agora. Professor. Professor. Estou ouvindo. Só um pouquinho, uma vez o Joaquim fala. E qual vai ser o tema dessa negócio? Só um pouquinho, Bê. Joaquim, travou aqui a tua imagem? Profe. Você está ouvindo, Joaquim? Profe, estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Qual vai ser o tema? Já vou dizer, eu estou solucionando dúvidas ainda. Hum, interessante. O Arthur abre o microfone quando o professor... Arthur, Arthur. Vamos lá, Arthur. Senão vai sobrar pouco tempo de novo para a gente fazer a atividade. Professor. Clara. Você disse que eu tinha feito algo errado. E o que foi aquilo que eu não entendi direito? Tudo bem, não tem problema errar, né? A gente está em aula e errar é permitido, tá, gente? Não tem problema errar. Uma palavra só, em vez de usar a última letra, como cabeça da próxima, você usou a última letra. Mas não tem problema isso. É um erro que pode acontecer. Todo mundo tem direito de errar e a gente está em aula. Professor. É um local que se pode errar. Você estava travando o olho. Na aula pode... Mas vocês estão me ouvindo? É, às vezes você começou a ficar com o voo aí de travado. Para mim ele não trava, o professor. Para mim não está. É, no meu também não trava. Tá, beleza. Então, turma, atenção. Beleza, fecha todos os microfones. Arthur. Abre o teu microfone só quando o professor permitir, por favor, tá, Arthur? Senão você atrapalha demais a aula, cara. Olha só. Turma, o importante é, vocês só podem fazer um trajeto e escrever a palavra. E esperar o sinal para fazer o próximo trajeto e escrever a próxima palavra, tá? Cada palavra é por trajeto. Faz o trajeto, volta e escreve a palavra. Faz o trajeto, volta e escreve a palavra. É, um trajeto, uma palavra. E só faz o trajeto quando o professor avisar. Beleza? O tema de hoje será, presta atenção todo mundo, coisas que tem na escola. Coisas que tem na escola. A primeira palavra eu vou passar para vocês é bola. Escreve aí bola. Escreve bola. E prepara para o trajeto. Mas, professora, qualquer coisa... A cabeça da palavra bola, ela é também. Professor, é qualquer coisa que tem na escola, né? Profe, pode ser material? Pode ser material. Só um pouquinho, calma. Qual que é o outro? Calma, calma, calma. Eu não entendi direito. Bola. Só um pouquinho. Desliga o microfone. Bola. Não faz o trajeto ainda. Bola é a palavra. A cabeça é a letra B. O rabo é a letra L. Porque a gente tirou a última letra. Por que a gente tira a última letra? Porque é mais fácil achar palavras que começam com consoantes. Tem mais opções. Por isso que a gente tira a última letra. O rabo fica L. E vocês têm mais opções de palavras com as letras consoantes. Beleza? Prepara. A próxima palavra, então, tem que ser com L. Tá? Bola. Tira o A. Fica L no final. Tem que ser a cabeça da próxima palavra. Prepara para correr. Um, dois, três e... Já! Bora! Bora! Bora, todo mundo! Chega aqui, escreve e espera. Escreve uma palavra com a letra L e espera. Que tenha na escola com a letra L. O que tem na escola com a letra L. Escreveu e espera. Tem na escola com a letra L. Pode ser do material escolar. Pode ser aparelhos que tenha na escola. Pode ser... Coisas para ler. Ah, olha que dica. Coisas para ler. Tá? Prepara a segunda corrida. Não fala ainda a palavra. Prepara a segunda corrida. Arthur está escrevendo ainda. Deu. Atenção. Um, dois, três e... Já! Bora! Bora! Escreve agora usando o de vocês. A palavra que vocês escreveram, tira a última letra e começa com a penúltima letra, a palavra. Eu quero ver, hein? Tem na escola, é mais difícil do que animal. Vou dar dez segundos para escreverem. Um, dois, três, quatro... Fala, Joaquim. Cinco. Não fala as tuas palavras ainda. Pode falar, Joaquim. Mas não fala as tuas palavras, só não dá dica para os outros. Fala. Fala. Pode ser uma coisa que, às vezes, os professores fazem? Porque, tipo, meu avô é professor e eu sei que ele faz isso. É coisa que tem na escola. Objetos. Não ações. Objetos. Beleza? Já escreveu? Prepara a terceira corrida. Bora! Um, dois, três e... Já! Vai, turma. Correndo. Correndo. Quem não lembra, tenta fazer junto com a outra. A primeira palavra era bola, Dani. A primeira palavra era bola. A segunda teria que começar com L e as próximas como... Seguindo a palavra de vocês. Profi, eu não descobri uma coisa com letra I. E o que eu faço? Com a letra I? Então, para aí. Vamos esperar o turma aí para chegar, para ver o que é que... Eu também fiquei com dúvida. Fala, Dani. Vamos ver se a turma te ajuda. Todo mundo escreveu? Sim. Alguém pode ajudar o Arthur? Eu. Que tem na escola com a letra I? Eu. Alguém pode falar também. Eu posso mandar. Mas eu não consegui achar uma palavra. Um pouquinho. Internet tem na escola? Na nossa tem, mas tem em escolas que não tem, né? Alguma outra palavra com a letra I para ajudar o Arthur? Alguém pode me ajudar com a letra R? Já vamos. Vamos nos ajudando o Arthur, por enquanto. Com a letra I, alguém? Eu fiz. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz ícone. Só um pouquinho. Eu sei. Só um pouquinho, Isabel. Fala, Pedro. Só um pouquinho. Fala, Pedro. Qual a letra I, Pedro? Fala, Pedro. Eu não estou te ouvindo. Estou me travado. Não entendi. Escreve no chat. Não, escritório. Professor, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Só um pouquinho, o Bernardo. Fala, Isabel. Eu estava te ouvindo, só que estava na vez do Pedro falar. Escreve lá, Pedro. Eu não sei se está certo, mas eu acho que é ícone. Tipo, ícone da escola, entendeu? Ícone. Ícone. Não, ícone. Mais ou menos, né? É. Eu não sei. É, mas... Ô, Arthur, escreve internet, então. Vamos pegar a sugestão lá do Caio. E com a letra R, turma. Tem gente que não sabe com a letra R. Não, eu pego a sugestão da Isabel. Eu sei. Com a letra R. Quem pode? Quem pode ajudar com a letra R? Joaquim? Rascunho. Ah, eu acho que eu sei... Rascunho. Eu sei. Uma coisa... Rascunho. Eu sei. É uma coisa com I que acabei de... Deu na minha imaginação. Impressora. O quê? Impressora. Boa, escreve aí. Eu posso falar a minha com I? A tua não. A tua não. A gente está pegando sugestões. É a tua ler. É a tua... Depois você vai ler as tuas, Caio. Ô, Caetano, desculpa. Pronto. Tá. Tá? Vamos lá. Vamos fazer mais três palavras. Tá? Prepara a próxima corrida. Vocês escreveram bola e mais duas, né? É isso? Sim. Tem que ser bola... Enquanto bola e mais duas. Não. Bola e mais três. Bola e mais três. Bola e mais duas. Três com a bola. Não. Eu fiz duas. Mas como? Era pra ser três. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. É. Vamos logo. Atenção. Um, dois, três e já. Bora. Vamos mais uma. Corre. Quarto ano. Bora. Vamos para a nossa quarta palavra. Tirem a última letra. Façam a próxima palavra com a penúltima letra da palavra anterior. Bora. Eu já vou mandar correr de novo daqui a pouco, hein? Vou contar até vinte. Um, dois, dezenove, vinte. Prontos para a próxima corrida? Depois a gente ajuda. Vamos correr mais. Prepara. Um, dois, três e já. Bora, minha turma. Bora, 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 bora. Agora, com a palavra anterior, tira. Estamos indo agora para a quinta palavra. Tira a última letra. Profe. E faça com a penúltima letra a cabeça da próxima. Fala, Joaquim. Profe. Humanos, pode? Diga. Humanos, pode? Humanos. É, porque tem humanos na escola, gente. É humanos, ser humano. Tem humanos na escola. Pode. Põe humano, então. Humano sem o S, porque daí você tira o O e fica N para a próxima, que não vai ser fácil, hein? Com N não vai ser fácil. Próxima corrida. Prepara. Humano não é com H? Humano é com H. Humano é com H, sim. Prepara a próxima corrida. Um, dois, três e já. Próxima corrida. Agora vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada. Escreva a palavra. Preciso de ajuda. Com a penúltima letra. Não tem... Não encontrei uma palavra com I. Com I? Mas I de novo, cara. Pô, tu tá dando azar. O meu também deu I de novo. O meu deu duas vezes I. Vamos seguir a sugestão do Caio lá. Pode botar internet. Não tem em todas as escolas, né? Mas foi lá, internet. Na escola. A Isabel se matriculou na escola. Ih! Eu vou desligar o áudio do Arthur. Porque tá demais hoje. Tá. Joaquim, levanta o dedo. Com educação, pode falar. NET. 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 NET aí fica difícil. É internet, é NET. Na TV. NET é um... Eu acho que... E tu acha... E tu acha que tem em todas as escolas, Joaquim? A maioria. Foi NET, vai. Algumas não. Quem é que fala de ajuda? A Ju precisa com a letra T. De ajuda com a letra T. A Júlia Garcia. Letra T. Tem um... Tem um... Tesouro, Joaquim. Tesouro. Já botou tesouro, Ju? A Júlia Garcia. Pode botar tesouro. Não, vou botar. Sugestão. Aí, então vai. Sugestão da turma. A palavra não vai ser... Ai, Arthur, meu Deus do céu. Fala de novo, por favor. Agora você tem permissão pra falar. Fala. Você fica falando junto com os outros. Não é E da internet? Não é a penúltima palavra? É que... Ei, é que cada um tá fazendo uma palavra. Só a primeira palavra é igual. As outras vai dar diferente da turma. Que nem os animais semana passada. Desliga teu áudio. Pedro, pergunta. Tá com o dedo levantado? Eu sei uma palavra com I pro Arthur. Não preciso mais. I. Fala. Não preciso mais. Ah, não preciso. Então deixa guardada, Pedro. Deixa guardada. Deixa guardada. Vamos de novo? Vamos correr mais uma vez, que depois eu quero ver as palavras. Atenção. Dois, três e já. Bora. Quarto ano. Corre. 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 E volta. Agora eu vou fazer a chamada. e vocês vão ler as palavras para mim. Senta agora pertinho aqui para eu fazer a chamada. Duas e vinte. Nossa aula passou voando hoje. Outro e vinte. Voltei. Tá. Escreveram a palavra. Pietra. Quantas palavras foram escritas? Pietra. Vamos ver se a gente está me ouvindo. Fala de novo, por favor. Sete. Sete palavras? Contando com a bola. Contando com essa. Ok. Sete palavras? Para todo mundo? Todo mundo fez sete? Não. Sim. Eu fiz sete. Oito. Eu fiz oito. Eu fiz oito. Oito. Oito com a bola. Eu fiz nove com a bola. Tá. Era para ser sete ou oito então, né? Era para ser sete ou oito. Quem fez nove deu uma corrida a mais. Ou escreveu uma palavra a mais aí enquanto estava parado. Vamos usar a chamada e vocês vão ver para mim a palavra. Sabe o que eu acho que eu fiz? Então. A palavra de vocês. Na hora, né? Eu lembrei de uma palavra e já escrevi. E aí depois eu corri e escrevi outra. Mas na corrida era para eu ter escrevido aquela que eu escrevi aqui dentro. Me enrolei. Entendi. Não tem problema. Vou fazer a chamada e quem quiser ler as suas palavras, leia. Quem não quiser, só responde presente. Tá? Vamos começar. Arthur. Quer ler as tuas palavras? Sim. Leia. Contando com a bola, pode ser? Devagar. Devagarinho, vai. Lá de cima com a bola. Com a bola. Bola. Lápis. Eu peguei a ideia da Isabel. Ícone. Estojo. Impressora. Relógio. Internet. Estante. E tesoura. Estante. E tesoura. Tá. Beleza. Beatriz veio hoje. Beatriz. Beatriz, não. Bernardo Trilo. Quer ler? Já prepara, Caetano. Quero. Quero ler. Leia, por favor. Bola. Bolsa, sala, laboratório, impressora, ralo, livro e rolo de fita, papel gelo, muita coisa. Tá bom. Tá bom. Caetano, quer ler as suas? Sim. Depois é a vez do Caio. Prepara, Caio. Vai, Caio. Pode sentar aí pertinho e tomar uma água. Aqui. Bola, lápis, extintor. Ônibus, óculos, obstáculos e oitavo. Oitavo ano. Obstáculos. Obstáculos. Tá bom. Caetano. Caio, quer ler, Caio? Não. Não? Clara, quer ler? Não. Dani, quer ler? Pode ser. Leia e já prepara a Emanuele, se tiver, se ela não tiver o Felipe, se ela não tiver o Gabriel. Fala, Dani. Fala, Dani. A minha foram sete palavras, tá? Posso começar? Pode ler. Pode sim. Bola, lápis, imã, material, amigos, olho e humano. Amigos. A escola tem olho? O olho dos humanos, né? Sim. Eu esqueci de falar. Não, prof. O prof. Será que a escola tem olho só por quê? O Dani. O prof, lá no muro da escola. O olho é eletrônico? O prof, lá no muro da escola, né? Tava o bichado. Olhos. Então, não tem olho. Não, e tem o olho eletrônico, né? Onde é que tem olho eletrônico? São as câmeras de segurança, né? O olho eletrônico. Beleza, Dani. Emanuele... Emanuele, tá na sala? Ficou bem cortado o teu ódio agora, Dani. Não ouviu o que tu falou. Emanuele, não. Felipe, está? Não. Gabriel, quer ler? Não. Gabriel, quer ler? Isso, viu? Todo mundo aqui da minha vista. Tá, deu, voltaram. Gabriel, quer ler, Gabi? Eu não quero. Tá. Gabriela, quer ler? Vamos parar de escrever no chat. Não, obrigada. Eu vou... Eu vou... Eu vou printar essas... Essas mensagens aqui. Vou printar essas mensagens e mandar para André. Aí ele vai ligar para as famílias e conversar direto com vocês. A Gabi não quer ler, né? Heitor, quer ler? Não está adiantando eu conversar com vocês? Vocês continuam escrevendo? Quero. Manda, Heitor. Pode ler, cara. Isabel, prepara. Tá bom. Bola, livro, rascunho. Boa. Histórias. Sim. Armanjamento. Tem. Tem o quê? TV. Lá no primeiro ano, ou... Lá no GT1, no GT2, tem TV. TV. Antes de TV foi o quê? O quê? Antes de TV foi... Antes de TV, o que que era? Armajamento. Beleza. Tá bom. Isabel, quer ler, Isabel? O que que é armajamento? Armazenamento? Ah, isso aí depois. É. Tipo isso. Não é, Heitor? Era isso? É. Boa. Isabel, quer ler? Quero. O que que é... Bora. Bola. Arma. Tap. Você falou que ícone estava errado, então eu botei impressora, rascunho, história, internet, entrada e Davi. Entrada e o quê? Qual foi a última? Davi, é o nome do menino lá. Ah, tem Davi na escola. Tem Davi na escola, Isabel. Boa. Eu também sei. Será que tem... Só um pouquinho, Bernardo. Será que tem escola que não tem Davi? Pode ser, né? Talvez, mas ela já tem. Então, sei lá. A maioria hoje em dia tem. Isabel leu aqui. Joaquim, quer ler? O prof também tem uma palavra super... Tipo... Super fácil com ir que ninguém leu. Isolamento. Isolamento estamos nós, né? Joaquim, quer ler? Não, não. Tá. Júlia Puerta, você lê? Não, cuidado. Tudo bem. Não. Não. Júlia Garcia, quer ler? Não, mas eu tô aqui, presente. Sim, tô te vendo. A Letícia está? Não vi a Lelê hoje. Letícia... Ela não está presente. Não está. Marina, quer ler? Marina. Quero. Manda. Bola, lápis, impressora, rascunho, humano, nota e tesoura. Boa. Legal. Marina está presente. Miguel veio? Não viu o Miguel. Miguel, não. Moisés, quer ler Moisés? É o Shadow e o Revest Games. É o Moisés e o Miguel. Mas eles não conseguem ativar o microfone. Pois é, mas eles... É ativar, Clara. Bem, mas eles podem escrever no chat. Só um pouquinho. Se eles quiserem, Miguel, obrigado. Eles estão. E se o professor permitir? Shadow, tá? Ah, e é o Revest? O outro é o Revest? Miguel e Moisés? É isso? Tá, beleza. Então, o Miguel está e o Moisés também. O Pedro, quer ler, Pedro? Suas palavras? Sim. Manda velho. Bola, lápis, instrumento, tesoura, sabão, água, uniforme e mochila. Boa. Instrumento tem, né? Tem que ter. Instrumento serve... Não é só instrumento musical, né? Instrumentos, várias coisas, pode ser. Pietra, quer ler, Pi? Manda. Sim. Bola, lápis, internet, esponja, jogos, óculos, olhos. Legal. Rafael veio hoje? Não viu o Rafa? Alguém pode fazer o sinal se o Rafa veio? Não. E o Tales? Algum sinal? Não. O Tales entra com o nome normal dele, né? Tales. É. Ele não veio. É. O Rafael entra com o nome dele, eu acho. Tá. Turma, então é isso. O duas e meia aqui, deixa eu... A gente conseguiu fazer um pouquinho mais, né? A aula passada a gente fez poucas palavras. Hoje a gente já fez um pouquinho mais. Pra semana que vem a gente faz outra brincadeira, tá? Essa aí agora fechou. Outro dia a gente pode fazer de novo, se vocês quiserem. Com outros temas, tá? Mas pra... Por enquanto, essa brincadeira a gente deixa guardada, porque deu certo, né? Ainda nas leituras, apesar de nas leituras terem demorado um pouquinho... Tchau, tá, turma. E lembra que amanhã...